Olá pessoal, bem-vinda de volta ao canal, tá? Antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, tá? Compartilha o vídeo. Gente, hoje eu vou trazer o pezinho do vaso, tá? Do nosso conjunto aí de banheiro econômico, tá bom? É um jogo de banheiro bem econômico, bem facinho de fazer rápido, prático, tá? O acabamentozinho que eu ensino a vocês a fazer assim, ó, tá vendo? Dá um efeito bem bacana na peça, tá? Ela ficou uma peça bem grande, eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo o tamanho tudo certinho, tá bom? Coloquei essa pérolazinha aqui, ó, número 5, aquela bandinha pra dar um charme no tapete, tá? E outra coisa, você fez a peça, quer compartilhar comigo? Vai lá no meu Instagram, o link tá aí, ó, na descrição do vídeo, tá? Só é lá me seguir no Dalila Atelier em crochê, tá? Eu marco você, vocês podem me marcar, retribuo a marcação, tudo certinho, tá bom, gente? Vamos lá pro passo a passo? Então, gente, pra quem tá fazendo um jogo de banheiro, já sabe o esquema do Square, tá? Eu vou deixar o vídeo, o link aqui embaixo, hoje a gente já tá fazendo o pé do vaso, então eu vou precisar de o Square com duas florzinhas, tá? O link tá aí embaixo, gente, tá? E na descrição, na descrição do vídeo eu vou deixar o cards aqui também, tá bom? Então, gente, eu vou tá pegando aqui meu barbante cru pra gente iniciar, tá? Começar a fazer nosso pé do vaso, que é bem facinho e bem rapidinho. Então, gente, ó, eu aqui cortei o barbante pra fazer com vocês certinho, tá? Eu vou começar amarrando aqui. Gente, uma dica bem legal aqui, caso você queira colocar outra flor no teu jogo de banheiro, você pode colocar e vir pra esse passo a passo que eu fiz aqui com vocês do joguinho, tá? Essa aqui é uma flor rasteirinha, mais fácil pra quem tem dificuldade aí em trabalhar com flor rasteira, tá bom? Gente, eu amarrei aqui meu barbante no meio do leque, tá? Aqui eu vou iniciar fazendo uma, duas, três correntes, tá bom? Laço, volto dentro do meu leque e vou botar ponto alto, ó, volta aqui, ó, vou botar ponto alto aqui dentro, ó, ponto alto, o ponto alto. Reparem que eu vou ficar com quatro pontos altos, tá vendo? Um, dois, três, quatro pontos altos, tá? Faço aqui uma correntinha, venho pro meu próximo espacinho, coloco mais quatro pontos altos, ó, dois, três e quatro, tá legal? Faço uma corrente, então, eu vou colocar quatro pontos altos aqui, aqui e no último leque, tá? Quatro pontos altos. Eu vou completar o meu aqui e volto com vocês, tá bom? Só colocar quatro aqui, quatro aqui e quatro aqui, ok? Então, gente, ó, eu já coloquei aqui um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de quatro pontos altos, tá legal? Então, ó, vou fazer uma corrente, tá? Vou laçar, vou vir aqui pro meu próximo espacinho e vou colocar, ó, um, peraí, vamos lá, dois, três, tá? Faço uma corrente, tá bom? Vou pro meu próximo espacinho aqui, ó, já pego esse fio aqui, ó, já pego esse fio aqui, eu cortei e vou arrematar ele, tá? Faço um, ó, minha agulha tá escorregando, ó, dois, três, faço uma corrente, vou pro meu próximo espacinho novamente, tá? Ó, dois e três, faço uma corrente, tá bom? E vou seguir assim, ó, esse espacinho aqui eu vou colocar um ponto alto aqui, tá? Ó, um ponto alto aqui no meio, ó, e um ponto alto no meio do outro leque, deu pra entender? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, coloquei um ponto alto aqui, um no meio e um no outro leque, tá? Vou formar um bloquinho, faço uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, três pontos altos, tá? E vou seguir fazendo três pontos altos, chegando aqui no leque, eu volto com vocês. Então, gente, ó, já cheguei aqui, no meu próximo leque, eu vou fazer leque, ó, esse aqui vai ser só leque, tá? Ó, um, dois, três, ó, faço duas correntes, tá bom? Volto no meu espacinho, três pontos altos. Um, dois, três, faço uma corrente, vou pro meu próximo espacinho, três pontos altos, tá bom, gente? Esse aqui é diferente, tá? Ó, dois e três, tá bom? E vou seguir assim, ó, tá bom, ó? Vou botar, aqui vai ser um leque normal, aqui eu vou fazer três pontos altos, três pontos altos e leque, tá? Na curva, a mesma coisa, tá bom? Eu volto com vocês aqui na curva, aqui é uma volta normal. Então, gente, olha, já fiz aqui meu leque, tá? Agora, eu fiz aqui, ó, uma corrente, vou vir aqui, ó, no meu próximo espacinho e vou colocar ponto alto, tá bom? Ó, dois e três. E vou seguir a lateral conforme a gente fez ali, tá? Desse lado aqui, tá? Vou colocar bloquinhos de três pontos altos, chegou aqui no meio do leque, eu coloco um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, igual a gente fez aqui, tá? E vou seguir fazendo bloquinhos de pontos altos, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, tá? Ó, como é que vai ficando, tá? Coloquei aqui os três pontos altos, tá vendo? Um em cada espacinho, aqui eu já fiz uma corrente e vou fechar. Olha, gente, já dei aqui, ó, tá? Toda minha voltinha aqui, já fiz uma correntinha de baixo pra cima, no meu terceiro ponto alto, meu terceiro, na minha terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu vou cortar, tá bom? É, eu vou cortar aqui com vocês, olha, vou mostrar pra vocês aqui, tá? E vou arrematar o fio. Antes de tudo, eu vou pedir pra vocês separarem aqui pra mim um pedaço aí de uns 90 centímetros de barbante e deixar separado, tá? Deixar separadinho aqui e já volto com vocês pra gente continuar. Então, gente, ó, o barbante que a gente cortou, vamos deixar reservado aqui, tá? Vamos usar ele. Agora, eu vou pegar meu barbante normal aqui, tá? Que a gente tá trabalhando. Vou pegar ele aqui, ó, eu vou entrar nessa correntinha aqui, aonde eu fiz a correntinha de separação, bem no meio, e vou dar aqui, ó, vou fazer um nozinho, tá? Pra segurar melhor, tá bom? Volta aqui, ó, dentro aqui, já puxa aqui minha laçada, tá? Puxa só um fio aqui da laçada, peraí, que enrolou ali, ó, puxei, faço uma, duas, três, quatro, cinco, deixa eu puxar aqui meu barbante, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove correntes, tá? Vou fazer dezenove, tá bom? Aí faço mais uma só pra me voltar, tá? Vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente aqui, ó, na quarta corrente, você pega só na argolinha aqui, ó, pra ficar bem bonitinho e vai fazer um ponto alto, tá bom? Ó, na próxima, na próxima argolinha, um ponto alto, vou formar três pontos altos, faço uma corrente, venho aqui, ó, pulo um ponto de base, no próximo, faço ponto alto, no próximo ponto alto, ó, e no próximo ponto alto, viu? Faço uma corrente, tá bom? Aí vou aqui novamente, ó, pulo uma corrente aqui de base, faço uma corrente, pulo uma, na próxima, ponto alto, tá bom? Ó, e vou fazendo assim até chegar ali na ponta. Bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente e por um ponto de base, tá? Chegando aqui na pontinha, volto com vocês. Ó, tá vendo aqui? Já fiquei com um, dois, tá? Três, quatro, agora aqui, ó, o quinto, tá bom? Vou laçar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, nessa correntinha aqui, faço ponto alto, tá vendo? Nessa argolinha aqui onde a gente subiu, eu faço meu último ponto alto, faço uma corrente, agora eu vou seguir normalmente, tá vendo aqui, ó? Aonde for ponto alto, tá vendo? Em cima do ponto alto. Perdão, gente, acho que não apareceu, né? Tá vendo? Vou pegar aqui, ó, em cima do ponto alto, tá vendo? Ó. Ponto alto, tá? Eu fiz aqui, ó, a corrente bem em cima aqui do ponto, tá? Do meu último ponto. E agora eu vou seguir botando bloquinhos de três pontos altos, um ponto alto pra cada um ponto de base, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui. É porque, gente, eu tô olhando pra câmera, e quando eu não olho pra câmera, aí sobe, tá? Por isso que eu acho que cortou só um pedacinho ali, mas dá pra entender, tá bom? Então, pessoal, vou seguindo aqui, tá? Fazendo meus bloquinhos, ó, faço uma corrente, e vou seguir, tá? Vou fazer aqui, ó, bloquinhos de três pontos altos, normalmente, em cima de cada um ponto de base. Chegando aqui na curva, eu volto com vocês. Olha, gente, já dei toda a minha volta, tá? Agora eu vou começar a subir aqui, ó, a minha curva, tá? Aqui eu vou fazer ponto alto, tá bom? Ó. Ponto alto. Aqui tá meu fiozinho que eu arrematei, ó. Vou pegar ele aqui também, tá? Ó. Já fiquei com dois, ó. Três. Quatro. E no último, tá? No último aqui, eu vou dar um aumento, tá bom? Passo uma corrente, tá? Aqui já inicia a curva dos meus aumentos, tá? Ó, ponto alto, ó. Ponto alto. Dois. Três. Quatro. E no último, eu vou dar o meu aumento, tá bom? E vou seguir fazendo isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Um aumento aqui, um aqui, um aqui. No total, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco aumentos, tá bom? Olha, gente, tá? Já fiz aqui, ó, meus cinco bloquinhos, tá bom, ó? Agora, eu vou fazer, vou subir aqui, ó. Vou fazer. Um. Dois. Três. Faço uma corrente. E vou seguir minha lateral, normalmente, colocando bloquinhos de três pontos altos, tá? Ó. Tá bom? Quando chegar ali na ponta, vocês me aguardem, tá? Chegando aqui, a gente vai fazer de novo essa correntinha aqui que tá faltando, tá? Então, gente, olha. Como é que tá ficando? Tá tomando forma o nosso pezinho do vaso, tá? Chegando aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Um. Preste bem atenção nesse pedacinho aqui, tá, gente? Um, dois, três, tá? Agora, eu vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar esperando aqui. E não tem aquele barbante que eu pedi pra vocês separarem? Então, vamos usar ele agora, tá? Vou vir aqui, ó, no pezinho aqui do ponto, igual fizemos ali, ó. Bem no meio, tá bom? Vou dar o nozinho. Dei o nozinho, ó. Tá vendo aqui? Vou vir aqui, ó, já vou puxar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. E vou fazer mais uma só pra finalizar aqui, tá? E vou dar uma cortadinha aqui, só pra diminuir um pouquinho, tá bom? Ó, vai ficar assim, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? E vou continuar normalmente, ó. Dei aqui, vou fazer minha corrente, tá? Vou vir aqui nesse pezinho aqui, ó, vou colocar um ponto alto. Normalmente, vamos seguir fazendo nossos bloquinhos de três pontos altos, tá? Ó, um... Aqui, ó. Pega aqui, bem na correntinha, ó, faço uma corrente, tá? E vou seguir fazendo meus bloquinhos de três pontos altos, tá bom? Ó, pulo um, no próximo, faço mais um bloquinho, ó. Um, ó. Dois e três. Faço uma corrente e vou seguir fazendo, chegando aqui no final. Eu volto com vocês, tá? É só ir fazendo bloquinhos, pulo de base e faço uma corrente, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, pessoal, ó, já fiz aqui, pode reparar que vai ficar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, igualzinho o daqui, tá bom? Tem que prestar bem atenção nisso, tá? Aqui, ó. Agora, eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, tá? E vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ó. Vou fazer nos meus bloquinhos, tá? Ó. De ponto alto sobre ponto alto. Tá legal? Ó. Faço uma corrente, ó. Tá bom? Chegando ali, eu volto com vocês pra gente continuar, tá? Deixa eu botar aqui, ó. E vou seguir, gente. É bem facinho esse passo a passo aqui, tá? Eu vou falar pra vocês ir adiantando, pro vídeo não ficar longo, tá? Eu vou seguir fazendo aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Os bloquinhos, ó. Onde tem bloquinho, eu vou botar bloquinho de ponto alto, separados por uma corrente. Chegando aqui na curva, eu volto com vocês, tá? Então, gente, pode reparar, ó, como é que ficou. Bem certinho, tá? Agora, eu vou começar nos meus aumentos, tá bom? Ó, vou fazer aqui, ó. Aumentos sobre aumentos, tá? Tá vendo aqui que o aumento ficou agora no início. Por quê? Porque quando você volta, você volta no avesso, tá vendo? Então, meu aumento vai ficar aqui, ó, no início. Então, aqui eu já coloco um aumento, tá? Ó, laço, vou pro próximo ponto alto. Tá bom, gente? Repare isso, na ida e na volta, uma hora o aumento vai ficar no final e uma hora vai ficar no começo. Tá bom? Tem que ficar prestando atenção. E vou seguir normalmente aqui, tá? Ó. Faço uma corrente. Aqui, ó, tá vendo? Novamente. Ponto alto, tá vendo? O aumento ficou bem no início, tá? Ó. E vou normalmente, tá? Ó. E vai ser assim, então, tá, gente? A nossa curva aqui. Aonde tiver um aumento, vocês vão colocar um aumento. Pode reparar, ó, ficou aumento sobre aumento, ó. Por quê? Eu coloquei certinho. Nessa volta aqui, foi no último. Nessa volta aqui, vai ser no primeiro, tá? E vocês vão seguir dando, fazendo aumento sobre aumento aqui normalmente, na curva. Depois, bloquinho de ponto alto, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês, que eu vou ensinar vocês a gente adiantar, tá bom? Então, gente, olha, eu já dei toda a minha volta. Mas, como eu tenho que seguir o jogo, então, eu vou cortar aqui pra mudar de cor, tá? Caso você queira, você estiver fazendo uma cor só, é só continuar, tá bom? Pro jogo aqui, eu tenho que mudar de cor. A minha encomenda é com rosa. Então, eu vou arrematar aqui, ó. Tá bom? Ó. E vou pegar aqui o meu barbante rosa, tá? Pra fazer agora a próxima volta. Já peguei aqui o meu barbante rosa, tá? Tá vendo aqui, ó? Aonde eu parei? Eu vou começar daqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu vou entrar aqui, ó, só na correntinha, tá bom? Igual eu faço com vocês, pegando na correntinha de trás. Pra dar aquele acabamento legal na peça, tá? Vou amarrar aqui, ó. O fio, tá bom? Pode ficar tranquilo que isso aqui tudo vai tampar, tá? Ó. Vou entrar aqui e já vou puxar aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Pra dar altura do meu primeiro ponto alto. Faço três correntes. Laço. Vem aqui, ó, na correntinha de trás do meu próximo ponto, tá bom? E já pego aqui, ó. Faço mais um ponto alto. Três, dois, perdão. Agora aqui, ó. E já arrematei meu fio, tá? Ó. Faço uma corrente. E já arrematei meu fio aqui, tá bom? Ó. E já arrematei o fio. E agora eu só vou seguir aqui, normalmente, fazendo bloquinhos de três pontos altos, tá? Ó. Aqui por trás. Ó. Vou fazer aqui, ó. Dois, três. Faço uma corrente. E vou fazendo isso por toda a volta, tá? Bloquinhos de três pontos altos. Chegando aqui na curva, eu volto com vocês, tá? É repetição da carreira anterior. Então, gente, ó. Como sempre eu disse aí, ó. Digo no joguinho que eu tenho feito. Conforme vocês vão colocando, ó. Tá vendo? Dá um efeito bem bacana. Aqui, gente, ó. Eu fiz aqui o primeiro da curva. Podem reparar. Eu fiz aqui pra vocês verem, ó. Que o meu aumento ficou no último dessa carreira, tá? Nessa vez ficou no último. Então, eu vou só seguir aqui, ó. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no último ali. Eu vou dar o meu aumento, tá? Como eu disse, tem que prestar atenção. Uma hora o aumento vai ficar no último. E uma hora vai ser no primeiro, tá? Conforme você tiver fazendo aí a direção do seu trabalho, tá bom? Não é difícil de entender, não, ó. Dei o meu aumento. Faço uma corrente e vou seguir aqui, ó. Normalmente, tá? Vou fazer aqui meus aumentos aqui, ó. Sempre no último. Nessa carreira, tá? Aqui eu vou fazer a minha lateral. Botando ponto alto sobre ponto alto. Separados por uma corrente, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. É bem facinho de fazer. Repetição, tá, pessoal? Olha, gente. Já dei minha toda volta, tá? Preste bem atenção que eu vou ensinar vocês como vocês vão adiantar, tá? Pra gente poder não ficar com o vídeo aí muito longo. Cheguei aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes, tá? Vou pegar aqui, ó. Voltando. Vou fazer meu bloquinho, tá? Toda vez que for no final pra subir, é só subir três correntes e voltar, tá bom? Faço uma corrente, no próximo bloquinho de três pontos altos, tá? E vou fazendo isso aqui, gente, por toda a volta. Já deu pra vocês pegarem aí já o ritmo, tá bom? Faço uma corrente, ó, tá? E vou seguir fazendo isso. Bloquinhos de ponto alto sobre ponto alto. Sempre que chegar aqui, é só subir três correntes e virar, tá? Eu vou adiantar o meu aqui, vocês adiantam de vocês aí. Eu vou precisar de três carreiras de rosa. Já tô na segunda. Então, vocês vão fazer essa e mais uma, tá? Aí, quando vocês fizerem essa uma aí, vocês me esperem. Lembrando que dessa vez eu tô fazendo o avesso. Então, quando chegar aqui, meu aumento vai ficar no primeiro, tá? Na próxima, já vai ficar no último, tá bom? É só se ligar nisso aí. É o único detalhe que vocês têm que se ligar, tá? Eu vou continuar aqui e volto com vocês. Então, gente, ó. Eu finalizei aqui, tá? As minhas voltas, tá bom, ó? Tá ficando bem bacana o nosso tapete. Eu vou agora só cortar aqui, ó. Tá vendo essa... Vou pegar essa aqui, ó. Vou puxar ele, tá? Pra arrematar. Essas sobrinhas que a gente tá deixando aqui, esses arremates, eu vou rematar ele com agulha de tapeçaria, tá? Todas essas pontinhas, assim, de quina, tá bom? Mas só no final que eu vou fazer isso. Agora, eu vou voltar pro meu barbante cru, tá bom? Já volto. Então, gente, agora eu já peguei meu cru, vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Vou pegar por trás da correntinha, tá bom? Porque eu tô fazendo a troca de cor, tá bom? Vou amarrar aqui, ó. Tá vendo? Já amarrei. Vou vir aqui, ó. Vou puxar aqui e vou fazer. Uma, duas, três. Três correntinhas, tá? Vou vir aqui, ó. Por trás desse daqui, tá? Ó. Tá vendo? Já fiz meu primeiro bloquinho alto da minha próxima carreira, ó. Tá legal? Depois, só vocês puxarem direitinho aqui, que ele vai ficar bem certinho, tá? Ó. Aqui, eu já fiz uma correntinha. Então, já vou pro próximo, ó. Por trás aqui, ó. Ponto alto. Tá? E vai ser a sequência. A mesma coisa que você tem feito, tá bom? Só mudei a cor aqui, o meu cru, tá? Uma correntinha, tá bom? Vou seguir fazendo isso por toda a volta aqui do nosso trabalhinho, tá? Aqui, vou colocar os meus aumentos. Essa carreira aqui que eu tô fazendo vai ficar também no último. A próxima já vai ficar ao contrário, tá? Aumento onde tem aumento. E vou fazer isso por três vezes. Eu preciso de três carreiras de cru, tá bom? Então, vocês adiantem aí, tá? Três carreiras de cru. Fazendo a mesma coisa que vocês fizeram aqui na parte de baixo, vai ser essas próximas três carreiras, tá? Eu vou terminar aqui as minhas três e volto com vocês. Então, gente, ó. Pode reparar que tá ficando um tamanho bem legal, tá? Ó. E não tá com bico ainda. Aqui, eu já amarrei, eu já peguei aqui e já amarrei o meu barbante aqui rosa, tá? Eu arrematei aqui o branco, tá bom? E o branco não, o cru, e já amarrei o rosa, tá? Se você tiver numa cor só, é só continuar. No meu caso, eu arrematei, porque aqui eu vou mudar de cor, tá? Eu amarrei aqui na correntinha de trás, tá bom? Eu amarrei bem aqui na correntinha de trás. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui fazendo... Uma, duas, três correntes, tá bom, gente? Laço, venho aqui no meu próximo ponto alto, coloco ponto alto. No próximo ponto alto. Tá, gente? Deu pra entender? Eu arrematei aquele meu fio aqui e já tô subindo minha próxima carreira, tá? Ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui que tem uma corrente aqui? Eu vou entrar por trás da correntinha e vou botar ponto alto. Então, gente, essa carreira aqui é toda de ponto alto. Eu não vou colocar correntinha de separação, tá? Quem tá acompanhando o jogo de banheira aí, vai perceber que é o início do nosso bico, tá bom? Já arrematei esse fio que eu cortei ali, ó. Tá? E vou indo, tá, gente? Ó, ponto alto sobre ponto alto, tá? Aqui vocês viram, eu arrematei meu fio, na verdade, eu arrematei desse lado aqui, tá? E vim do outro lado fazendo os meus bloquinhos, meus pontos altos, perdão, tá bom? Onde tiver espacinho, você vai entrar na correntinha de trás, sem fazer correntinha, tá? Chegou aqui, mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Onde tiver aumento, vocês não vão colocar aumento, é só ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui, ponto alto, tá? Sem colocar o aumento. Só fazer ponto alto em toda a volta, tá bom? Toda a volta dele. Aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, gente, olha, eu dei toda a volta aqui, tá, ó? Onde tinha aumento, eu só coloquei ponto alto, tá vendo? Bem certinho, ó. Fica bem certinho, tá, o trabalho. Aqui, eu vou começar, ó. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três. Laço, viro o meu trabalho no próximo ponto alto. Vou colocar um ponto alto, ó. Um. Já tô com dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos, tá? Faço um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Laço, conto. Um, dois, três, tá? No quarto, eu faço ponto alto. Tá bom? Ó, eu vou novamente. Ó. Um. Já tô com dois, na verdade. Três. E quatro. Faço um, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto. Tá? E volto a fazer meus bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Essa vai ser a sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, conto. Um, dois, três. No quarto, eu faço ponto alto. E começo de novo, tá? Vai ser assim, bloquinhos de quatro pontos. Quatro pontos altos, ó. Quatro pontos altos, tá bom? Faço cinco correntes. Tá? Laço, pulo. Um, dois, três. No quarto, eu inicio novamente os meus bloquinhos. Tá bom? Vai ser assim por toda a volta. Tá? Eu vou dar minha volta aqui e volto com vocês pra gente continuar. Então, gente. Voltei aqui só pra explicar um negocinho pra vocês, tá? Aqui, quando tiver chegando nessa beiradinha aqui, ó. Tá? Você vai colocar um ponto alto a mais aqui, ó. Um ponto alto a mais aqui, tá? No caso, vai ser o penúltimo e o último. Tá bom? Ó. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui e vou botar um, dois, três aqui no quarto. Ó. Faço um. Dois. Três. Quatro. Aqui vai ficar, não vai ficar com quatro, tá? Vai ficar com seis. Tá bom? Vai ficar com cinco aqui e cinco aqui. Tá? Já volto com vocês. É só no penúltimo e no último. Gente, eu já fiz todo o meu, tá? Agora, eu só vou caminhar. Tá bom? Ó. Eu parei aqui, tá? Vou só caminhar com o fio aqui, ó. Só pra mim puxar aqui, tá? Eu tenho que ficar, chegar aqui no meio. Ó. Tá bom? Cheguei aqui no meio, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui do meio. Faço uma corrente, tá? E já inicio aqui, ó. Peraí que soltou aqui. Vamos lá. Faço aqui, ó. Um ponto alto. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos dentro dessa argolinha aqui, tá? No caso, se vocês quiserem fazer com melas, pode fazer com sete, tá? Sete, nove. Pra mim, eu gosto dele bem cheinho. Então, eu coloco assim, tá bom? Vou vir aqui no meio, tá vendo? No meio aqui do ponto. E faço um ponto baixo. Laço, venho no meu próximo, coloco. Volto aqui e coloco assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. E... Deixa eu puxar aqui o barbante. Dez. Tá? Ó. E vai ficando assim. Venho no meio, aqui, ó. Faço um ponto baixo. Tá? Pode reparar que como a gente deixou aquele, aquela diferençazinha aqui, pra dar certinho na ponta, não fez diferença, tá? Ó. Fica bem legal. Tá bom? E, gente, esse vai ser o passo a passo, tá? Vai ser cada espacinho desse que a gente fez aqui, você vai colocar dez pontos altos. Vem aqui no meio, bota um ponto baixo. Tá? Em cada espacinho. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Gente, já dei toda a minha volta, tá? Agora, eu vou arrematar meu fio aqui. Fazer uma corrente aqui, ó. Pra poder prender, tá bom? Vou arrematar meu fio e volto com vocês pra gente começar a fazer a próxima parte do bico, tá? A parte final. Gente, ó. Já dei toda a volta aqui. Vou pegar aqui, ó. Como eu disse anteriormente, tá? Vou pegar aqui o meu barbante. Não tem onde é aquela correntinha que a gente fez pra subir bem no meio? Eu vou pegar aqui e vou fazer aqui, ó. Vou puxar meu barbante e vou fazer um ponto aqui, uma corrente, tá? Eu vou deixar esse barbante aqui e vou arrematar ele. Começo a caminhar, ó. Faço. Caminhar com ponto de baixíssimo. Um, faço o barbante, ó. Tô arrematando o meu barbante, ó. Dois. Volto aqui um pouquinho. Ó. Pego aqui, boto o barbante pra baixo, ó. Tá vendo? A linha tem que passar por cima dele, ó. Três. Ó. Quatro. Tá vendo? Tá vendo? Quatro. Agora aqui, ó. No quinto, eu faço um ponto baixo. Tá? Caminhei em quatro, no cinco eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou subir. Uma, duas, três. Três correntes. Venho aqui, ó. Volto nessas duas argolinhas aqui, ó. Tá? Debaixo do meu ponto baixo. E faço um ponto baixo. Formando um picô. Faço. Uma, duas, três correntes. Venho nessa argolinha aqui, ó. Nessas duas argolinhas aqui. E faço outro ponto baixo. Tá? Volto nesse mesmo espacinho aqui, aonde eu subi. Faço um ponto baixíssimo pra fechar. Tá? Ó. Já formou o nosso bico. Vou lá de novo. E aqui, nos demais pontos, só vou caminhando com pontos baixíssimos, tá, gente? Não é ponto baixo, não. É ponto baixíssimo. Tá? Ó. Quem tá fazendo o jogo de banheiro vai tirar de letra, porque é o mesmo bico, tá? Cheguei aqui, ó. Tá vendo? Nesse espaço aqui, que a gente fez um ponto baixo. Entro nele aqui, ó. E faço outro ponto baixo. Tá? E vou novamente. Aqui, ó. Um. Dois. Ó. Três. Quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. Tá? Caminhei com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no quinto, eu faço um ponto baixo. Subo. Uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó, gente, ó. Nessas duas argolinhas aqui do meu ponto baixo, ó. Faço outro ponto baixo. Faço aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu subo uma, duas, três correntes. Volto nesse pezinho aqui dessas duas argolinhas aqui, ó. E faço outro ponto baixo aqui, tá? Ó. Venho aqui aonde eu entrei e faço um ponto baixíssimo. Tá? E vou caminhando com meus pontos baixíssimos normalmente. Tá bom? Ó. Se você quiser afrouxar um pouquinho, não tem problema não, tá? Ó. Tá vendo? Esse vai ser, gente, o passo a passo de toda a volta do nosso pé do vaso. Tá? Ó. Tá bom? Eu vou dar minha volta aqui e volto com vocês, tá? Chegou aqui, ponto baixo. E vou caminhando, tá? É só seguir esse passo a passo aqui do início que eu fiz com vocês em todos eles, tá? Ficou com dúvida? Volta o vídeo e faz tudinho, tá bom? Então, gente, ó. Eu vou entrar aqui também, tá? Nesse pontinho aqui, ó. Que eu fiz, tá? Que a gente fechou. Ele fica um pouquinho mais durinho de fechar, mas dá pra introduzir a agulha. Tá bom? Ó. Vou puxar aqui e vou arrematar, tá? Eu vou arrematar e volto com vocês aqui. Eu vou botar a agulha de tapeçaria, tá? Pra me ajudar a esconder todos esses fiozinhos aqui. E volto com vocês aqui já já pra gente fazer essa parte aqui, ó. Que eu vou contornar essa parte aqui todinha com vocês com barbante rosa, tá? Pra dar o acabamento final. Gente, nós vamos contornar toda essa volta aqui do nosso tapete, tá? Toda essa voltinha aqui pra dar um acabamento final. Vocês viram que eu não arrematei os fios ainda, tá? Por conta disso, tá bom? Aqui deu uma reganhadinha porque o celular não gravou. Na hora que eu fui falar com vocês, o celular não gravou, tá? Aí eu tive que voltar aqui. Ó. Eu vou pegar nessa ponta aqui, ó. Nesse ponto aqui. E vou puxar meu fio, tá? Faço uma corrente, tá bom? Deixa eu puxar o celular um pouquinho mais pra cima aqui. Pra dar certinho. Fiz uma corrente. Vou vir aqui no meu próximo ponto. Ó. Vem aqui no meu próximo ponto. E faço outro ponto. Tá? Outro ponto baixíssimo. Tá bom? Ó. É só fazer ponto baixíssimo, tá, pessoal? Ó. Só ponto baixíssimo. Pegando na correntinha de fora aqui, ó. Do seu trabalhinho. Tá? Se você tiver uma maneira, outra maneira aí de fazer o contorno. Fique à vontade, tá? Essa aqui é a maneira mais fácil que eu acho de fazer. Aí eu faço assim o meu contorno. Tá bom? Mas fica a critério aí de vocês, a maneira que vocês querem fazer aí o contorno de vocês, tá? Ó. E vou contornando, tá, gente? Só ir fazendo ponto baixíssimo, ó. Tá? Eu vou fazer o meu aqui, ó. E volto com vocês pra mostrar o resultado. Tá bom? Então, gente. Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Quando chegar aqui, é a mesma coisa, tá? Você vai dobrar esse pontinho aqui e vai pegar nesse pontinho aqui, tá? Pra contornar, tá bom? E vai seguir contornando. Aqui ainda fica mais fácil, porque dá pra ver direitinho a corrente, tá vendo? E vai contornando até chegar nessa ponta aqui, tá bom? Então, gente, ó. Já contornei o meu aqui. Agora, eu só vou arrematar. Tá vendo? Dá um efeito bem legal no seu trabalho, ó. Tá vendo que aqui, ó. O bico iguala, porque de um lado a gente sobe aqui a corrente, ele faz uma voltinha certinha. E aqui, geralmente, faz um bico, né? Então, aí, ó. Fica bem igualadinho, tá? Aqui eu só vou arrematar, gente. Como tradicionalmente eu faço, tá bom? E vou começar a cortar meus fios, tá? E volto com vocês pra mostrar tudo certinho, tá bom? Então, gente, ó. Esse foi o resultado, tá? Da nossa aula de hoje. Olha como que dá aquele efeito legal aqui, ó. Tá vendo? Quando você entra por trás da correntinha, fica bem bacana, tá? Ó. Olha como é que ficou aqui o contorno, tá? Eu já arrematei meus fios com a minha agulha de tapeçaria, tá bom? O nosso bico aí, ó. Um luxo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, deixa seu like, tá, gente? Compartilha o vídeo, indica o canal aí, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve, gente. Até a nossa próxima aula. Beijos!